O MEI possui um limite de vendas de até 81 mil reais para o ano de 2022, mas será que ele também possui um limite de compras ou de despesas? Meu nome é Rafaela, sou contadora e nós vamos conversar sobre o limite de compras do MEI em 2022. Antes de te contar sobre o limite de compras do MEI para 2022, eu vou te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal para me ajudar a produzir mais conteúdo sobre esse assunto e te manter atualizado sobre todas as novidades do MEI. Uma dúvida muito comum dos microempreendedores é se pode fazer compras em nome da empresa ou ter despesas sem ter um limite específico nesse CNPJ. Mas saiba que existe sim um limite de compras e despesas e se ele for ultrapassado, corre o risco de ser excluído do regime de microempreendedor individual. De acordo com a legislação que regulamenta as microempresas e empresas de pequeno porte, o microempreendedor individual possui um limite de compras de até 80% do limite do faturamento mensal ou anual. O que significa isso? Se a sua empresa possui um faturamento mensal de 6.750, que é o limite do MEI mensal, ele pode efetuar compras ou ter despesas nessa empresa de até 80% desse valor, que equivale a 5.400 reais. Então você pode fazer esse cálculo de acordo com a sua realidade para ter uma noção do total de despesas que você pode ter na sua empresa. Mas por que existe essa regrinha dos 80%? Se a gente for parar para pensar, de forma lógica, nenhuma empresa funciona sem lucro. Todo negócio precisa ter caixa e valor suficiente para cobrir as suas despesas e ainda remunerar o dono dessa empresa ou então os seus sócios. Se a gente tem uma empresa que está funcionando com despesas ou então com compras maiores do que o seu faturamento real, a gente tem duas opções para essa empresa. Ou ela realmente está dando prejuízo e uma hora ela vai à falência, ou então ela está omitindo o seu faturamento para o fisco e sonegando impostos para não declarar o valor real que ela recebe. Para você não ter problema com relação a esse controle de receita de despesas, o ideal é fazer um fluxo de caixa, de preferência diário. E para te orientar a respeito de todas essas questões, além disso da forma de preencher o fluxo de caixa com relação ao que você pode ou não está incluindo e fazer esse acompanhamento mensal, o ideal é você ter a orientação de um profissional contábil que tem o conhecimento necessário para poder orientar você da melhor forma possível para gerenciar melhor o seu negócio. Com esse controle mensal, na hora de fazer as declarações no outro ano, ou então de fazer o fechamento ali, né, de como que foi o resultado do seu ano, vai ficar muito mais fácil, porque essas informações já foram feitas mensalmente. Se você deixar para preencher tudo no ano seguinte, na hora de fazer a sua declaração anual do MEI, pode ser que você perca algumas informações importantes e o controle não vai ficar 100% correto. Agora me conta, você já tem esse hábito de controlar as receitas e despesas da sua empresa? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo!